A palavra de poder está em Eclesiastes capítulo 5, no versículo 3, que diz Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá A preocupação atrapalha a nossa vida E por que nós nos preocupamos tanto? Porque na maioria das vezes, nós não confiamos em Deus Quando nós temos um problema, um problema que não vemos solução Devemos entregar esse problema na mão de Deus Fazer o esforço de não se preocupar Pois fazendo assim, ele dará uma solução para a nossa vida Se você está passando por algum problema Está enfrentando alguma luta Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal E eu estarei orando por você Se você não é um inscrito Aproveite agora, clique no botão abaixo do vídeo E inscrever-se Você vai gostar bastante das orações aqui do nosso canal Também acione o sininho Todas as notificações E se você quer mostrar a sua gratidão Dê o seu like E compartilhe essa palavra Que Deus abençoe você E até a próxima palavra de poder Dê o seu like Legenda Adriana Zanotto